Sejam bem-vindos ao canal do Canil Langfruz. Hoje eu vou postar um pequeno vídeo de cães no aeroporto da Finlândia sendo testados para detectar através do faro a presença do Covid-19. Incluindo um pastor branco suíço também está trabalhando nesse trabalho, nessa função. É curioso notar que esses cães através do seu faro potente, eles conseguiram 94% de sucesso com a detecção do Covid-19. É uma taxa muito alta, inclusive pode ser mais seguro testar a questão do Covid-19 com cães, com cães de olfato, do que com meio de febre ou outros meis que estão sendo usados por aí. Então tá, vamos ao vídeo então. . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL O PCR test takes 2 horas ou mais. O PCR test takes 2 horas ou mais. Tchau, tchau. Muito bom! Because você estava trabalhando na hospitalidade? Obrigado.